Você poderia dizer ao júri por que está aqui hoje? Sim. Há uns seis anos atrás, a senhorita Hurd fez algo bem hediondo e também perturbador. Ela trouxe esses perturbadores e criminosos atos contra mim e isso não foi baseado em nenhuma espécie de verdade. Isso foi um completo choque que tudo isso teve que ir seguindo nessa direção e nada disso, nada desse tipo na verdade aconteceu. Porém, a relação teve argumentos e coisas dessa natureza. Mas eu nunca cheguei perto de bater na senhorita Hurd de jeito nenhum e nunca sequer bati em mulher alguma na minha vida. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque o meu ex-marido está me processando pelo que eu escrevi. E como você se sente em relação a isso? Eu estou lutando para achar as palavras. Eu estou lutando para achar as palavras para descrever o quão doloroso foi isso. Isso é horrível para mim sentar aqui por semanas e ter que reviver tudo isso. E eu vi pessoas que eu conhecia, alguns bem, outros não. Com meu ex-marido, com quem eu dividi uma vida. Falando sobre as nossas vidas, da maneira como foi feito. E isso foi a coisa mais dolorosa e difícil que eu já tive que passar, sem dúvidas. Agora, teve um julgamento no Reino Unido em julho de 2020, onde o Sr. Tepe processou o jornal The Sun e Dan Wooten. Você se lembra disso? Sim. E qual foi o nível da sua participação nessa ação judicial, desse julgamento? Bom, eu não participei dessa sessão. Eu era uma testemunha. Eu suponho que uma testemunha primária, uma vez que tratou da verdade do relacionamento que eu dividia com o Johnny. E qual tipo de papel você teve que fazer, com todo respeito? Por exemplo, declarações de testemunha, testemunhar? Objeção. Eu disse, por exemplo. Objeção anulada. Eu tive que escrever. Eu acho que eu dei sete depoimentos de testemunha. Sob juramento de testemunho. Eu sentei no estande por uns quatro dias, sob a maior parte do interrogatório. E a essa altura, isso foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Enquanto eu me aproximo da porta, Do nada, eu estou sendo espancado por trás por ela. Então eu tentei fazer esse movimento para proteger o meu rosto, enquanto ela... Ela mexia os braços loucamente. Então eu estendi os meus braços e consegui pegá-la ali. Como um tipo de barreira, para tentar impedir que ela ali... Me batesse mais. E depois que ela fez a observação do fato de que eu bati com a cabeça nela, o que, na verdade, é impossível. Ela saiu. Ela saiu por mais ou menos uns sete ou oito minutos. E logo depois, quando ela voltou, uns oito minutos depois, ela tinha um kleenex. Um lenço de nariz. E aí ela tirou aquele negócio do nariz, me mostrou para poder ver e realmente estava... Vermelho. Mas ali eu percebi que não tinha nenhuma conexão com o nariz dela. Não toquei nenhuma parte do meu corpo no nariz dela. Ela tirou aquilo do nariz, me mostrou e falou... Parabéns, Johnny. Você quebrou meu nariz. Você quebrou meu nariz. E eu não tinha quebrado nada. E eu tentei acalmar a situação o máximo que eu pude. Então eu esperei ela jogar aquele lenço fora na lixeira do nosso banheiro. Então eu tirei o kleenex de dentro daquela lixeira. E então eu inspecionei aquilo bem de perto e percebi que era apenas um esmalte. Você se lembra da primeira vez em que ele te agrediu fisicamente? Sim. Por favor, diga ao júri sobre isso. Isso foi... Isso pareceu ser tão estúpido e também tão insignificante. E eu nunca vou esquecer. Eu mudei... Isso mudou a minha vida. Eu estava sentada no sofá. E a gente estava conversando. Estava tendo uma conversa normal, sabe? Só... Sem briga, sem discussão, nada. E ele estava... Ele estava bebendo e... Eu não percebi na hora, mas eu acho que ele estava usando cocaína. Porque, tipo, tinha uma jarra... Uma jarra de cocaína em cima da mesa. E eu entendo que isso soa esquisito, mas era realmente uma jarra antiga disso. Mas eu não vi ele usando nessa hora. Então eu não considerei isso ali, entende? Ele estava bebendo e a gente estava conversando. E a música estava tocando. E ele fumando uns cigarros. E a gente estava sentado perto um do outro no sofá. E eu perguntei sobre a tatuagem que ele tem no braço. E... E pra mim só pareciam umas... Umas marcas pretas. Tipo... Eu não sabia. Eu não sabia o que significava. Era só uma tatuagem bem velha e desbotada. Difícil de ler. E eu disse isso... Isso o que que significa? E ele falou que era o Wino. Disse o Wino. E eu... É... Eu não entendi. Eu achei que era piada. Porque... Não parecia nem um pouco com isso. Então eu ri. Simples assim. Eu ri porque eu achei que ele estava brincando. E... Ele me deu um tapa no rosto. E eu ri. Eu ri. Porque eu... Eu não sabia mais... O que fazer. Eu pensei... Só pode ser brincadeira. E ele disse... Você acha engraçado? Acha engraçado, vadia? Se acha engraçada, vadia? E ele me bateu de novo. Tipo... Ficou claro... Que não era... Mais uma piada. Mas eu não sabia mais o que dizer ou fazer. Eu só encarei ele. Eu não falei nada. Eu não reagi. Eu não... Me mexi. Ou... Surtei. Ou... Me defendi dele. Ou disse... O que você está fazendo? Você é doido. Eu só encarei ele. Porque eu não fazia ideia do que fazer. E ele me bateu mais uma vez. Forte. E eu me desequilibrei. De repente... Eu percebi que o que tinha acontecido comigo... Era a pior coisa que podia acontecer. Eu percebi e eu... Eu queria tanto que ele me dissesse que estava brincando. Porque isso não doeria. Não me machucaria fisicamente. Eu estava sentada lá... Naquele... Sentada naquele tapete... Olhando para aquele tapete imundo e pensando... Como eu fui parar nesse tapete? E por que... Porque eu nunca reparei antes... Como esse tapete é tão imundo? Eu só... Sentei ali pensando em quanto tempo eu tinha... Para descobrir o que... Eu tinha que fazer. Porque... Droga! Ele me bateu? Não! Eu não queria largar ele. Eu não queria estar nessa realidade. Eu não queria... Ter o homem por quem eu me apaixonei. Eu sei que não dá para voltar disso. Sabe? Eu não sou burra. Eu sei... Que você não pode agredir... Uma mulher não pode agredir um homem. Não pode agredir ninguém. Eu estou... Eu estou... Eu estou te dizendo... Se você perdeu a memória da noite passada... De ter me chutado para fora da porta... Enquanto me batia para cacete... De novo, desculpa. E você perdeu a memória de ter me chutado da porta do banheiro e ter me acertado bem no crânio. De novo, me desculpa. Espera! Se você tiver essas... Memórias... Sei lá... Lápis... Eu estava chateada. Tinha muita coisa acontecendo e eu estava mal ambiente. Tipo, por que você está tão obcecado com o fato de que eu não consigo me lembrar das coisas que você lembra? Eu já pedi desculpas. Eu não lembrei nada. Ok, eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre outra coisa. Eu disse para o Travis. Eu disse... Não, não, não. Eu disse para você. Ok. Oi, diga para o Travis o que aconteceu. Você me disse para fazer isso? Foi, você falou, vai fazer isso. Eu não, eu disse, diga para ele o que você disse. Então, eu menti. E aí você foi e me deu um soco na merda da minha cara. Você resolveu tudo. E aí você foi lá e disse... Não, não consertei. Que merda que você está falando? Então, eu assisti... Eu não te soquei, na real. Olha, me desculpa se eu... Não, olha... Consegui acertar, enchei o seu rosto, mas eu estava te atingindo, eu não estava te socando. Amor, você não levou um soco. Então, me diga qual a sensação de levar um soco. Sabe, tem rolado várias brigas por aqui há um bom tempo, eu não sei. Não, você não pode se livrar desse assunto. Você não levou um soco. Você foi atingido. Desculpa se eu atingi você assim, mas eu não te soquei. Eu não derrubei você. Eu só estava te acertando, merda. Você mentiu muito. E eu não sei quais eram os movimentos que as minhas mãos estavam fazendo naquela hora, mas você está bem. Eu não te machuquei, eu não te soquei, eu só atingi você. Como você pode? Como? O que eu devia fazer? Isso? Como pode? E não sou eu que estou aqui reclamando disso. Você que está. Essa é a diferença entre eu e você. Você é a merda de um bebê. Porque você começou uma guerra. Você é tão infantil. Cresce logo, Johnny. Você não começou com as agressões físicas? Eu comecei as agressões físicas. Sim, você começou. Então eu tive que pular fora de lá. Você foi. Você fez a coisa certa. Ótima decisão, sabe? Você é admirável. Tchau. Tchau.